Galera estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho e já deixa aquele likezão E galera hoje nós vamos ver aí o player que se ele quiser entrar no top global, no top 1, ele entra a qualquer momento né Porque ele conseguiu o máximo de pets aqui desses tops globais Cara o cara comprou tanto pet secreto, mas tanto pet secreto, pet secreto não né, pet de líderes Que isso aqui são os pets dos mais fortes do jogo né E ele conseguiu até esse do top 1, ou seja o cara é muito OP Então se você quiser ver mais ou menos quantos pets desse ele vai ter no inventário aqui ó, desses secretos aqui de top global Nossa, fica aí até o final que você vai entender tudo Cara, nossa eu fiquei sem reação quando eu vi doido, é muito pet de top global Mas antes de eu estar mostrando pra vocês quem é e como é que ele conseguiu tudo isso Vou mostrar pra vocês a loja de robux do Pedro Ó os preços dessa loja aqui galera, se vocês quiserem comprar vou deixar explicando aí no final do vídeo E vou deixar aí em um comentário fixado e também na descrição a loja aí, o link pra você tá entrando no discord E cara, vamos simbora né galera, vamos simbora ó Muitos de vocês talvez sabem quem foi que ganhou esse pet secreto aqui da última vez que teve né Que teve aqui a tabela pra ver quem ganhava esse pet, os top 1 global E foi o Rampigaming que ganhou esse daqui, um gringo né, um youtuber gringo Muito, muito famoso E cara, é incrível a história dele porque ele começou com apenas um pet desse daqui de top 25 Que ele era aí, no caso, ele conseguiu entrar entre os tops 25 E hoje ele tem tanto pet desse aqui que até vocês vão ficar sem reação Mas vamos simbora ó, vamos pro primeiro vídeo E eu vou explicar pra vocês como é que ele conseguiu criar essa, no caso, essa fortuna Porque é uma fortuna galera, o cara ter um pet desse aqui é um milhão de tokens Cara, imagina você ter um pet de um milhão Então vamos simbora E galera, é o seguinte ó, estamos aqui em um vídeo do meu canal que eu postei aí tem algum tempinho E o título é ó, esse player tentou conseguir todos os pets de líderes no Click Simulator Esse foi o título que eu coloquei porque o Rampigaming, ele tava tentando comprar aí o máximo de pets que ele conseguia aí no jogo Deixa eu aumentar aqui a tela ó E como vocês podem ver aqui ó, ele só tinha somente um aqui do top 25, como eu falei E ele começou a fazer trade ó, tá vendo ó, começou a fazer trade Ele basicamente fazia o que? Ele tinha muito pet no inventário dele que era muito raro, muito caro Então ele começou a fazer trade de tokens com pets secretos pra comprar aí os pets de top globais Esse daqui era dele que ele conseguiu ganhar E agora, se liga nisso aqui ó Eu vou pular lá pra frente do vídeo, que é pra vocês verem Ele foi comprando de um em um ó Aqui ele comprou um com esse Jack Mac aqui, que é um cara muito rico do jogo também Aí ele comprou um, depois comprou outro e foi comprando E no final desse vídeo aqui ó, deixa eu ver com quantos ele ficou aqui ó Beleza, olha pra isso aqui galera ó Tá vendo aqui, no final do vídeo, ele já tá aqui ó, com dois Ou seja aqui ó, ele conseguiu comprar mais dois E já tava negociando mais um galera, olha só que loucura Ou seja, ele conseguiu aí, foi devagarzinho E conseguiu quatro secretos aqui nesse vídeo Foi quatro? Foi quatro Ah, foi cinco ó, tem mais um aqui ainda ó Ó, tem mais um aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí, aqui ó, não, aqui não É galera, tem quatro no inventário, conseguiu mais um Num caso, nesse vídeo aqui, ele conseguiu cinco pets desse aqui ó, do top 10 né E ele ficou com cinco pets desses no inventário né Agora, se liga num vídeo que eu vou mostrar pra vocês Que vocês vão entender toda a história Como é que esse cara conseguiu fazer isso, que foi muito louco E galera, presta atenção nesse vídeo aqui que ele postou no canal dele ó Inventário de jogador top 1 revelado ó Simulador de clique Roblox Jogador top 1 da tabela de líderes Quer dizer o seguinte, que ele entrou, virou aí o top 1 global do jogo Porque ele quis, ele simplesmente quis mostrar aí Como é o inventário de alguém que entrou no top 1 E fez esse vídeo aqui ó, e vamos ver isso aqui galera Aí agora vocês vão entender o inventário desse cara É absurdo galera, é absurdo Eu poderia fazer uma trans de ele comprando todos os pets secretos aí né Os pets de top 25, de top 10, de top 1 Mas, como eu já gravei um vídeo desse tipo Eu vou só mostrar mesmo aqui o inventário ó Esse aqui é o vídeo que ele gravou Mostrando o inventário dele aqui de top 1 Vamos ver aqui ó E vocês podem ver aqui ó, tá vendo ó Ele tá no final do inventário E o pet mais fraco dele é o novo Divino Gold Galera, imagina isso ó O pet mais fraco dele é o novo E o inventário dele tá cheio Só que aqui é só os petzinhos mais fracos do inventário Eu quero ver os mais fortes Imagina o que é que ele tem lá em cima Cê tá doido Nossa, vamos ver isso aqui cara Eu tô ansioso pra nós estar vendo aí O tanto de pet de top global que ele vai ter aqui ó E vamos lá cara ó Ele mostrou aqui ó Aí, o que é que vai acontecer? E tá level 0 galera ó E tá level 0 Mas vamos lá aqui ó Vamos pular um pouquinho pra frente Na parte em que ele começa a subir aqui ó Beleza Ó, começou a subir o inventário dele E como vocês podem ver Tem muito aqui pet desse Gold Ó, desse Divino Gold Mas beleza, vamos subindo aqui Vamos ver se aparece alguma coisa interessante aqui ó Ó, beleza Apareceu já aqui ó Um Zulfo aí ó Craftado Gold Que é o também aí o É Legendário É Divino também esse pet aqui ó Só que ele é mais fácil de pegar né E ele tá Gold Só que pelo que eu tô vendo aqui Eu não sei se ele tá evoluído Vamos ver isso aqui ó Vamos ver É, tá level 27 Ou seja, tá num nível aí bem Bom né Mas em comparado a esse pet aqui Ele é bem mais fraco Porque esse pet aqui tá level 0 E tá com 49 Mas vamos continuando aqui Vamos ver esse inventário dele Que deve tá insano O importante galera É o começo lá Que vai ser os pets mais fortes Olha só Ele tem aqui alguns Tá vendo ó Alguns Eu acho que ele já comprou assim Num caso né Ele já comprou evoluído Pegar eu acho que ele não pegou Ele pode ter pegado alguns Mas eu acho que ele já comprou Esse Zulfo aqui evoluído Mas vamos lá Vamos continuando aqui E galera Vamos simbora Vamos ver o que é que tem aqui ó Tá subindo Beleza Nossa Olha o tanto de Craft Gold galera Meu Deus É muito ó Muito Smile Gold Galera Meu Deus Não acredito não Um Pirata Hydra galera Aqui ó Um Hydra Pirata E ele tem um bocado aqui Rainbow Deixa eu ver quantos Nossa Ele tem Quanto aqui Três Nossa galera Tem onze Onze Pirata Hydra Galera Esse pet Rainbow É muito difícil de pegar Vocês não tem noção Ó Só existe dois mil e quatrocentos Dois mil e quatrocentos É muito raro Cara Esse aqui ó Mas vamos lá Cara Olha pra isso Ele tem esses pets aqui Rainbow É muito OP cara Vamos lá aqui Vamos subindo Vamos subindo Esse aqui é o coral Mas já tá evoluidinho Ó Tá vendo Tem um pouquinho de nível Mas vamos lá aqui ó Esse aqui tá no level máximo Já tá vendo ó Tá vendo O pet mais fraco dele É esse daqui ó Só que tá level zero Lá pra baixo Mas vamos continuando aqui Eu quero ver É o topo Oxi Nossa ele tem mais ó Só que esses daqui Só que esses daqui já estão evoluídos Tá vendo ó Level 30 E aqueles outros não tava Mas cara Como é que ele conseguiu Nossa Ele gastou Gastou muito Robux Doido pra fazer isso aqui Olha o tanto Meu Deus Cara Imagina isso aqui ó Cada pet desse aqui Eu acho que ele gastou o que aqui ó Quatrocentos mais ou menos Quatrocentos eu acho Mais ou menos Em cada pet desse aqui Trezentos Quatrocentos Nossa É muito Robux Cara Meu Deus Agora tem o UFO craftado Olha só pra isso Olha esses UFO craftado aqui ó É o novo divino Só que eu quero ver o começo cara O mais importante desse vídeo aqui É o comecinho aqui ó Vamos lá Olha o tanto de craft Rainbow Cara Nossa Se bem que esse pet aqui Não tá muito caro Então ele não gastou tanto Pra comprar eles aqui Mas cara É muito pet gold Rainbow Meu Deus Craftado É muita coisa Olha aqui galera ó Isso daqui Era o que eu queria ver aqui ó O novo divino O novo divino Rainbow Olha o tanto que ele tem Era isso que eu queria ver aqui ó Deve tá tudo level máximo eu acho Será? Vamos ver aqui ó É galera Vamos ver É tá tudo level máximo Esses daqui É o divino mais forte do jogo Então É claro que estaria tudo level máximo Mas vamos ver o tanto que ele tem Desse pet aqui ó Vamos lá Nossa Olha o tanto que ele tem Você tá doido Vem É muito Nossa galera Olha pra isso aqui Que da hora hein Que da hora E vamos lá Aqui ó Aqui já começou a ficar interessante galera ó Presta atenção ó Ele pegou esse coral serpente aqui ó E elevou pro nível 40 né Porque ele não é dessa força toda Tá level 40 Já aqui ó Ele tem um novo Isso aqui é o novo pet ó O novo no caso aqui O novo secreto Ele tem um novo secreto E o mais incrível É que ele tem dois Do novo secretos Rainbow Galera imagina Que você equipar Um pet desse E equipar aqui É Outros 4 ou 5 Pet de top global Nossa É como se você Estivesse duplicando Esse pet aqui 5 ou 6 vezes É muita força Mas vamos lá Cara que da hora Isso aqui hein Que insano Vamos ver aqui ó Beleza Mostrou aqui Vamos lá Vamos lá Galera Olha pra isso Olha pra isso Meu Deus do céu E só existe 19 E o cara tem 2 Meu Deus Ó Tá level 40 Que ele evoluiu aqui Ah não Isso aqui é outro Vamos ver isso aqui ó Deixa eu ver É tá level 40 E galera Olha pra isso Ó Já dá pra ver Que ele tem 8 do top 25 aqui ó Vocês viram no vídeo lá Que ele tinha conseguido Só 5 E tem alguns vídeos Ele comprando mais Só que eu não mostrei No canal Mas vamos lá aqui Vamos ver Eu quero ver o inventário Completo aqui ó A parte mais importante É agora E galera Olha pra isso aqui Véi Meu Deus do céu O cara tem 12 pets De top global Imagina esse pet aqui ó É 12 pets desse aqui No seu inventário Porque esses pets aqui Vão duplicar Ah Vão duplicar esse pet aqui É como se você tivesse aqui ó No caso 14 desses pets aqui ó E o pet do top 1 global Não tá aqui Ele fez um vídeo lá Dizendo que vendeu Mas eu não acredito Que ele vendeu Já que ele fez um vídeo É Fazendo um trade Do novo top 1 Com Dog Rainbow E eu acho que ele fez tipo Mangano né Mangano Fazendo uma brincadeira Mas vamos lá Cara Olha pra esse inventário Doido O cara tem aqui ó 3 pets do top 10 E tem o do top 10 novo Aqui ó Esse aqui é o novo E ele conseguiu já aqui ó Olha pra isso 4 do novo Tá vendo ó E se bem que ele tava trocando Esses daqui pelos novos Pelos novos Foi Se eu não me engano Ele tava Ele colocou lá no discord Mas galera ó Olha pra isso aqui doido Imagina doido Ó o cara pode equipar 12 pets E ele tem 12 pets No caso aqui O que é que ele vai ter que fazer Ele vai ter que tirar um desse Pra poder equipar um desse E 11 pets desses aqui né Mas cara Que que é isso ó É por isso É por isso galera Simplesmente ele entra no top global Na hora que ele quiser Porque ele tem tokens Pra tá comprando o novo secreto Né É Rainbow E Se ele tiver um desse aqui Ele pode multiplicar a força aqui ó É como se ele tivesse Se ele pegar um desse É como se ele tivesse 13 Então Ele entra no top global Muito fácil aí ó Top 1 Muito fácil É só ele querer né Nossa cara Que loucura Esse cara aqui É insano galera Eu Eu acho muito da hora Os vídeos dele Mas mesmo assim Você tá doido Vamos ver se tem mais alguma coisa Que interessante aqui É não tem mais nada É não tem mais nada Então basicamente é isso galera É por isso que esse cara aqui consegue É Entrar no top 1 Na hora que ele quiser Porque ele tem muito Muito pet de top De líderes né Na verdade Agora do top 1 também Ele não tá mostrando Mas beleza Então é isso galera Nós tamo junto Até a próxima E fui E galera Eu apresento a vocês A loja de Robux Do Pedro E se você quiser comprar Robux Muito barato Este é o lugar Cara Que é um dos Robux Um dos melhores preços Do Roblox Cara Muito muito barato Mas beleza ó Tem duas formas aí De você receber Sua recarga aí De Robux né Ou por Game Pass Que vai demorar 5 dias né E vai chegar aí Mas eu recomendo Vocês comprarem Por recarga Que vai chegar aí Ele tem até De 24 a 48 horas Pra tá aí Colocando esses Robux Só que ele pode te dar Até na mesma hora Por exemplo né Ele pode pegar aqui Você pode falar Eu quero tanto Robux Ele pode te dar Até na mesma hora Mas é muito barato Cara Olha só pra isso ó Eu vou deixar o link Aí no comentário fixado E também na descrição Beleza Aí você vai entrar Por esse link E vai vir para cá Valores Aí você escolhendo Aqui o preço Que você quer né Por exemplo Eu quero aqui 1.700 Robux né 35 reais Que é muito barato Galera Olha esses preços Cara Você tá doido Olha pra isso aqui Aí beleza Você vai vir pra cá Aí você vai precisar Abrir um ticket Pra tá comprando aí né Escolher o valor 1.735 Pronto Aí vai ter o nome aqui Comprar Mas agora tá bugado Não tá aparecendo Então você vai vir aqui Em anúncios ó Em anúncios Aí você vai abrir Um ticket Você pode abrir aqui Vai ter o nome comprar aqui Ou anúncios Ou você vem em anúncios E aqui ó Você vem aqui E abre um ticket Ó Você entra aqui nesse servidor Né Que ele fez esse servidor aqui Porque lá tá bugado Não tá aparecendo Aí você vem aqui E abrir um ticket Do mesmo jeito que você fizer É que você pode fazer lá Entrando e comprar Lá no Discord do Pedro Nossa é muito fácil galera Aí você vem aqui E abrir um ticket Beleza Bora 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 Cadê Cadê Ah cara Eu sou muito burro É só abrir o ticket Três vezes Mas beleza Você vem aqui E abre o ticket Só clica uma vez Vai aparecer aqui embaixo Pronto Aí você vem aqui Eu aceito os termos Né Beleza Quero abrir um ticket Pronto Aí você vai entrar aqui Ó Na Hashtag Google Play Aí você clicou aqui Entrou galera Aí vai perguntar Se você quer entrar Aqui Confirma Né Beleza Aí você vai aparecer Aqui Vai perguntar O parceiro Que você aí Que lhe indicou Aí vocês vão escolher E eu né Claramente Pra tá me ajudando Aí né Ó Olha lá Minha fotinha ali Ó Vamos lá Aqui ó Google Play Ó Tá vendo Google Play Pronto Clicou aqui Beleza Aí você clica aqui Eu vou Ó Eu vou E pronto galera Vai ter aqui Agora um atendente Aqui pra te atender Né Você vai falar Aqui Qual a quantidade De Robux Que você quer E vai escolher Aí a forma De pagamento Muito fácil Pode ser Por Pix Ou por Mercado Pago Ou por outra forma Aí E é muito simples Então é isso Agradeço demais Me apoiem aí E vamos lá Pro vídeo Pro vídeo